E aí, Aventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Aventureira, estamos aqui atualizando os dados do assunto de Banabuiu. Essa imagem que está aqui, essa foto eu tirei hoje pela manhã, 8 horas da manhã. Eu tirei essa foto aqui. Olha lá, o Banabuiu. O Banabuiu tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos. Coloca ele como o terceiro maior reservatório do estado do Ceará. Seu volume hoje é de 140,86 hectômetros cúbicos. Hoje, dia 6 de setembro de 2022, está na conta 117,24. Agora, Aventureira, merece uma observação aqui. O jovem, quando vai lá, o Claudio, que tira essa conta aqui no Banabuiu, essa medida da régua, ele vai 7 horas, 6 e meia, 7 horas da manhã. Eu, como que iria fazer um aporte igual ao filho de ontem, que era 8 horas da manhã, eu fui exatamente 8 horas. Em ponto. Quando eu cheguei lá, já estava 25, não era mais 24. Está certo? Então, aqui vai dar uma diferença, mas eu estou atualizando todos os dados diretamente pela Cogé. Eu sei que já está, talvez já esteja agora, nesse exato momento, de 28 para 29, se continuar subindo água como está subindo. Está pegando muita água. Então, lá já estava 25, 117,25. Mas vamos continuar aqui na 24, né? Está com 9,18% da sua capacidade. Régua de 100%, onde está as águas aqui do Banabuiu, né? Está lá embaixo. Nas últimas 24 horas, Aventureira teve um aumento de 19 centímetros. Teve um aumento no volume de mais 2,78 hectômetros cúbicos. Nas minhas contagens aqui, quando eu já falei na 9 horas, era 20 centímetros. Mas nós estamos usando, como eu falei, os dados da Cogé. Está bom? Mas amanhã não dá diferença. Então, vamos aqui para os após, Aventureira. Após de 2020, 2021 e 2022. Janeiro de 2020, ele perdeu 13 centímetros. 2021 perdeu 27. 2022 perdeu 5 centímetros. Em fevereiro de 2020, ele ganhou 13 centímetros. 2021 ganhou 25 centímetros. Em 2022, ele perdeu 12 centímetros. E estava preocupante, né? Mas ele só perdendo. Em março de 2020, ele ganhou 1,71 centímetros. Em 2021, perdeu 26 centímetros. Em 2022, ele ganhou 17 centímetros. Em abril de 2020, ele ganhou 3,48 metros. Em 2021, ele ganhou 24 centímetros. Em 2022, ele ganhou 34 centímetros. Em maio de 2020, ele ganhou 1,53 centímetros. Em 2021, ele ganhou 99 centímetros. Em 2022, ele ganhou 32 centímetros. Em junho de 2020, ele ganhou 30 centímetros. em 2021 ele perdeu 1 metro e 2 centímetros em 2022 até o primeiro momento ele está ganhando 39 centímetros essa perdida aqui, você acha que é as aberturas quando ela fez as aberturas das válvulas para atender a parte de Bicuitinga que soltava água nas válvulas, fazia o véu de noiva porque o Banabuiú e o Banabuiú estão fechados agora estão em reforma mas tudo bem, vamos para o aporte aqui do ano, em 2020 ele fechou o ano positivo em 5 metros e 38 centímetros em 2021 ele fechou negativo em 80 centímetros em 2022 até o presente momento está positivo em 1 metro e 5 centímetros o açude Banabuiú está voltando para essa grade 17 metros e 26 centímetros beleza, show de bola e aqui foi atualizações do açude Banabuiú Tom Aventuras Família Sobre Rodas Tchau! 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 Se inscreva no canal.